Oi pessoal, bom gente, eu estou aqui na cozinha, hoje é domingo, estou aqui com umas visitas que vão almoçar aqui em casa e o pessoal sempre me pede para fazer esse bolinho, gente Esse bolinho aqui é um bolinho simples, mas que faz sucesso realmente E eu tive que fazer um para cada um, então esse aqui é o último que eu acabo de preparar E o pessoal vai almoçar aqui, hoje o almoço é arroz à grega, maionese, esse bolinho aí, um para cada um E frango assado, gente Então a gente vai almoçar agora, eu não vou aparecer agora porque eu estou ainda aqui trabalhando na cozinha Mas então depois eu passo a receita para vocês Então vamos deliciar Bom gente, esse aqui é um outro bolinho, né, que é o mesmo bolinho, só que mais caprichado com molho de tomate E esse é com ervilhas, que a pessoa gosta de ervilha também como eu, então Eu, assim, é difícil ter alguma coisa que eu não goste Eu gosto de tudo mesmo, mas assim, como eu falei, eu gosto um pouco, gosto muito Vai muito do momento, do dia Então, eu hoje vou comer aquele mais tradicional com menos molho Mas, adoro também desse jeito Bom gente, eu mostrei aquele com pouco molho de tomate, né E esse aqui a pessoa mandou caprichar mesmo, exagerar Então, como eu, gosto também, né, de bastante molho de tomate Então, só que eu gosto de variar, eu gosto dos dois jeitos Com pouco e com bastante Mas esse aqui eu fiz mesmo caprichado Molho de pizza Então, aí está E aí Obrigado.